O Tocantins é o terceiro estado do Brasil com a maior alta no número de assassinatos no primeiro semestre de 2023. Entre janeiro e junho deste ano, 227 pessoas foram vítimas de crimes violentos no estado. No mesmo período do ano passado, foram 209 vítimas, o que equivale a um aumento de 8,6%. O estado está entre os 10 que apresentaram aumento no número de mortes violentas. Em contrapartida, o país registrou uma baixa de 3,4% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que nenhum município tocantinense figura entre os municípios mais violentos do país. Também disse que o estado apresenta queda nos números de crimes violentos, se forem considerados os casos até 16 de agosto. Afirmou ainda que tem promovido o enfrentamento a facções criminosas e ao tráfico e microtráfico, fazendo prisões e investigando todas as mortes. O levantamento foi feito pelo G1 por meio do Monitor da Violência. O projeto analisou os dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal no primeiro semestre. O trabalho é uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dos três primeiros estados no ranking, dois fazem parte da região norte, sendo eles a Mapá, que lidera o ranking com uma alta de 65,1% e o Tocantins. O estado em segundo lugar é o Rio de Janeiro, que apresentou alta de 17,3%. Estão contabilizadas as vítimas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, estes casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. O número de mortes violentas pode ser ainda maior, já que este balanço não leva em consideração as pessoas que foram mortas pela polícia. Neste caso, o Tocantins teria pelo menos mais 20 mortes no primeiro semestre do ano. No primeiro trimestre, o Tocantins já havia contabilizado um número maior do que o do ano anterior. Conforme o levantamento, 103 mortes ocorreram entre janeiro e março. No mesmo período de 2022, foram 96. O mês de maio contabilizou a maior quantidade de crimes violentos. Segundo o levantamento, 48 pessoas foram mortas. O número no estado foi puxado principalmente pela onda de violência em Palmas. Só na capital, 25 pessoas foram assassinadas entre 1º e 31 de maio. O número no estado foi puxado principalmente pela onda de violência em Palmas. O número no estado foi puxado principalmente pela onda de violência em Palmas.